Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. Com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 47ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acessa lá o nosso site www.quimicadoamigo.com.br. Lá você tem maiores informações sobre os três blocos de aula, as dicas do Amigo, links interessantes, orientações de estudos, verificações de aprendizagem e uma série de listas de exercícios que estão organizadas por bloco e por grupo de aulas. Você faz o download gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular, confere suas respostas com os nossos gabaritos e, na sequência, confere as suas resoluções com as nossas resoluções, porque na segunda fase do projeto a gente posta as videoaulas com as resoluções comentadas de todas as listas. Tudo isso para que você possa aprender Química de um jeito diferente, completo e 100% gratuito. Correto ou não? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a aula onde a gente vai trabalhar os conceitos de mol, massa molar e vai falar um pouquinho sobre o volume molar. Isso mesmo, hoje a gente vai definir e vai te contar um pouquinho da história do mol, esse nome que traz tanto problema para a gente, nós que somos professores, vocês que são os alunos, todo mundo tem bastante terror quando ouvei falar a palavra mol, simplesmente porque tem um pouco de medo de trabalhar com este valor. Na verdade, a gente vai tentar desmistificar um pouquinho essa ideia de mol e mostrar para vocês todas as possibilidades que o mol nos abre nos conceitos envolvendo cálculos químicos, tudo bem? Então vamos lá, a primeira apresentação formal do mol, né? Quem é o mol? Ela é uma das unidades de base do Sistema Internacional de Unidades. A gente tem sete grandezas no Sistema Internacional de Unidades. A gente tem o comprimento, a massa, o tempo, corrente elétrica, a temperatura, a intensidade luminosa e a nossa maravilhosa quantidade de matéria. Então, quantidade de matéria seria a unidade, a grandeza do Sistema Internacional dos Químicos. E olha só quem que é a unidade da quantidade de matéria. É o mol. Dá uma olhada nessa tabela e já procura alguma coisa que vai te chamar a atenção. Pois é, a única grandeza que a unidade e o símbolo são iguais é o mol. Olha só que interessante. Isso é um pequeno complicador, certo ou não? Porque, olha, veja bem, quando a gente falar em mol, a unidade mol, ela admite plural. O símbolo mol não admite plural. Então, se você vai dar uma resposta num exercício, por exemplo, você vai colocar lá como resposta 8 mol, tudo bem. Se você colocar 8 mols, tá errado. Porque quando você vai dar uma resposta, você não escreve assim, ó, 8 metros. Não é verdade? Então, quando a gente falar em unidade, o símbolo não admite plural, tudo bem? Você não vê aqui, ó, metros, quilogramas, segundos, né? Você vai sempre usar, se você usar o plural, você tá falando da unidade. Metros, quilogramas, segundos, amperes, kelvins, tudo bem? Então, já é o primeiro detalhe aí que já complica um pouco a nossa cabeça. Todas essas unidades, exceto o quilograma, elas são baseadas em algumas constantes físicas. Ou seja, pra cada uma delas existe uma definição. Então, só é interessante você fazer uma pesquisa sobre essas outras seis unidades. Porque sobre o mol, a gente vai falar na aula de hoje, tá certo? Mas assim, procura lá o que é o metro. Procura o que é o quilograma. Esse eu vou te falar porque ele vai mudar. O quilograma é um cilindrozinho. É de uma liga metálica formada por platina irídio, se não me falha a memória. E ela fica lá num laboratório na França e tem mais 40 cópias espalhadas pelo mundo. E ela é a única das unidades do sistema internacional que ainda é baseada em um objeto. Isso aqui já tem uma proposta pra mudar. Provavelmente no ano que vem ou no próximo deve mudar pra ter uma referência, pra ter como referência do quilograma uma grandeza física. Provavelmente vai ser a constante de Planck. Todas essas outras unidades aqui, exceto o quilograma, tem como base uma constante. Uma constante, que é um número determinado de pelo menos duas maneiras diferentes. Com o mol, não é diferente. O mol, ele se refere à quantidade de átomos que existem em uma amostra de 12 gramas de carbono 12. Ora, por que usar o carbono como referência? Porque o carbono foi a referência pra massa atômica, como a gente viu na aula anterior. Por que usar 12 gramas? Agora eu vou te explicar por que usar 12 gramas. Porque o mol, pra nós, pros cientistas e pra nós que utilizamos ele no nosso cotidiano, no nosso cotidiano das aulas, os cientistas que usam isso nos laboratórios, as empresas químicas que usam isso pra poder quantificar suas produções, a gente vai usar esse número de mol como um tradutor. Na verdade, o mol é uma conversão do mundo microscópico para o mundo macroscópico. E aí eu fiz uma analogia com átomos de carbono, com átomos de sódio e com moléculas de água. Só pra que você possa entender que o mol, a palavra mol, vai sempre se referir a um número. Quando você ouvir falar em mol, você vai substituir por sempre um valor. E esse valor tem que ser constante. Ou seja, se ele é constante, ele independe da espécie que eu tô trabalhando. E aí eu quero tentar provar pra vocês que isso é verdade. Então vamos pensar comigo aqui. Um átomo de carbono, ele pesa 12 unidades de massa atômica. Aqui eu tô falando do mundo microscópico, tudo bem? Olha só a sacada. Que quem propõe ela, não chega à conclusão, mas ele propõe essa sacada, foi um físico, foi um físico químico. Antigamente era tudo a mesma coisa, né? O Amedeu Avogadro. Ele propõe que nós pudéssemos descobrir uma quantidade, ou seja, um número que traduzisse o mundo microscópico pro mundo macroscópico. Então olha só, se um átomo de carbono pesa 12 unidades de massa atômica, um número X de átomos de carbono pesariam 12 gramas. Concorda comigo? Se um átomo pesa 12 unidades de massa atômica, eu quero pegar 12 gramas de carbono e ver quantos átomos tem lá dentro. Porque 12 unidades de massa atômica, pra mim, é uma coisa que não existe. Eu não consigo medir essa, eu não consigo verificar essa massa em uma balança. Agora, 12 gramas eu consigo em qualquer balança. Então, na verdade, o que a gente vai tentar trazer é um valor, ou seja, é um número, é um número, esse N vai ser um número, que vai converter pra gente unidades de massa atômica em gramas. E olha só que interessante. Se eu montar essa proporcionalidade aqui, eu vou ter que N átomos de carbono vezes 12 unidades de massa atômica que é igual a um átomo de carbono vezes 12 gramas. Eu repeti isso pro átomo de sódio, só pra você ver que independe do átomo. E eu repeti isso pra molécula de água. Então, olha só, um átomo de sódio, 23 unidades de massa atômica, a gente já viu como determinou isso lá na aula passada. Quantos átomos eu vou ter dentro de 23 gramas? Vocês estão vendo que eu estou repetindo o valor, o quanto que eu tenho em unidades de massa atômica é a mesma quantidade que eu vou ter em gramas? Olha só, uma molécula de água pesa 18 unidades de massa atômica, porque eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio. Quantas moléculas de água tem dentro de 18 gramas? E por que repetir esse valor? Olha só que interessante, olha só que mágico. Eu tenho aqui uma expressão, não tem? Porque você sabe que matematicamente, quando as coisas se igualam nos dois lados, eu posso cancelar. Então, olha só, átomos de carbono eu posso cancelar aqui com átomos de carbono. Esse número 12 eu posso cancelar com esse número 12 aqui. E olha o que sobrou aqui pra mim, ó. N vezes U é igual a 1 grama. Certo? Você viu ali a expressão, apareceu ali carbono? Então é qualquer quantidade de unidades de massa atômica vai ser igual a 1 grama. Independentemente do átomo que eu estou trabalhando. Quer ver como isso é verdade? Átomo de sódio cancela com átomo de sódio. O 23 cancela com 23. O que eu cheguei aqui? Que N unidades de massa atômica é igual a 1 grama. Olha só, se eu descobrir, então, quantos átomos tem de sódio dentro de 23 gramas ou quantos átomos de carbono tem em 12 gramas, não vai fazer a menor diferença, porque esse valor vai ser igualzinho a esse. Concorda comigo ou não? E isso vale pra molécula também. Dá uma olhada aqui, ó. Molécula de água cancela com molécula de água. 18 cancela com 18. E eu vou ter aqui que esse N vezes U é igual a 1 vezes grama. Olha só que interessante. Então, quando a gente pensa assim, a gente independe da substância que você está trabalhando. Então, os cientistas buscaram descobrir qual era este valor de N. E na primeira lousa, aqui, eu estou te mostrando como que os caras fizeram a conversão do micro para o macro. Eu vou ter que descobrir qual é esse valor. Eu descobrindo esse valor, eu consigo transformar unidades de massa atômica em gramas. E para fazer isso, eu peguei uma massa em gramas que é numericamente igual às unidades de massa atômica correspondente aos meus átomos ou as minhas moléculas. Certo ou não? Tudo bem? Entenderam até aqui? Então, na próxima lousa, eu volto para te dizer quem que é este N aqui. E aí, a gente já vai falar algumas relações que a gente pode fazer com base neste valor. Tudo bem? Então, copia aí e aguarda um pouquinho para a gente terminar essa aula. Fala, galera! Voltamos agora com uma lousa nova, onde eu quero mostrar para vocês o valor do N. Lembra aquele N que transformava o mundo microscópico no mundo macroscópico? Pois é, aquele N tem um valor que é absurdamente gigantesco. Ele é da ordem de 6,022, que é um monte de número para lá, mas a gente vai usar 6,02. 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Esse número aqui é de 602 sextilhões de unidades. Ou seja, esse valor não serve para nada macroscópico. Isso só serve para entidades microscópicas. Então, o que a gente vai medir com esse número? A gente vai medir átomos, a gente vai medir íons, a gente vai medir moléculas, a gente pode medir aqui também prótons, que são as partículas subatômicas, né? Prótons, elétrons, nêutrons e assim sucessivamente. Você só não pode medir bananas, mexericas, cadeiras, lápis, caneta, folhas de sulfite. Por quê? Porque simplesmente esse número, para os nossos padrões, ele é absolutamente absurdo. Eu, quando dou essa aula presencial, eu passo sempre uma atividade prática para os meus alunos. Eu pego lá um saquinho de arroz fechado e dou lá um punhadinho de arroz para eles e peço para que eles determinem qual é o número de grãos de arroz dentro do saco, sem necessariamente abrir o saquinho. Para isso, eu forneço uma balança. A ideia dos alunos sempre é pesar um grão de arroz. Quando eles fazem isso, eles verificam que a precisão da balança não serve para um grão de arroz. E aí, sempre no grupo, alguém sugere um padrão em massa. Você fala assim, vamos pesar um grama de arroz, uma vez que a balança tem precisão geralmente de 0,1 grama. Então, eles pesam um grama de arroz. Arroz eu usei como padrão. Aqui a gente usa o carbono como padrão. Um grama, os meus alunos geralmente usam, uma certa massa. Geralmente é um grama, porque é mais fácil. Aqui a gente usou 12 gramas do carbono. Eles contam quantos grãos de arroz tem dentro de um grama. Certo ou não? Aqui a gente contou quantos átomos de carbono tem dentro de 12 gramas de carbono. Uma vez que a gente fez isso, a gente sabe este valor, este número, eles podem usar esse número como padrão para medir qualquer grão de qualquer alimento. Pode medir grão de milho, grão de feijão, grão de soja. E é isso que a gente tenta construir com os alunos. A ideia que os cientistas tiveram. Evidente que quando eu falo em arroz, ela é palpável. Você está vendo, você está contando lá os grãozinhos de arroz. Quando a gente fala aqui em átomos, a gente não está vendo. Quais foram os métodos que eles usaram? Então, aqui a gente pode usar método por eletrólise, a gente pode usar difração de raio-x. São os dois métodos aí usados para chegar nessa constante física. E como ela é uma constante, a gente vai dar um nome para ela. A gente vai chamar ela de constante de Avogadro. Olha lá, constante de Avogadro. Isso aqui é uma homenagem àquele cientista que eu tinha falado lá, o Amedeu Avogadro, que foi quem deu as bases para a gente poder chegar nessa ideia. Ele só disse que isso poderia ajudar. E realmente ajudou bastante, porque esse número, ele faz a conversão do mundo microscópico para o mundo macroscópico. A gente vai arredondar esse número para fins didáticos, matemáticos, fica mais fácil. A gente arredonda para 6 vezes 10 é 23. Você deve estar perguntando aí, quando eu vou usar 6,02, quando eu vou usar 6? Basicamente, 99% dos exercícios, se você usar 6, não vai fazer nenhuma diferença. 6 ou 6,02. Agora, se de repente na tua prova vestibular, você está lá fazendo uma segunda fase, uma questão dissertativa que teu professor passou, e lá ele está dando como a constante de Avogadro 6,02, é porque ele quer que você use 6,02. Se não tiver escrito nada, você pode usar 6 tranquilamente. Tudo bem? Beleza? E aí a gente faz uma relação que eu chamo de a relação principal desse nosso primeiro, primeira parte aí do curso de Química. Primeira parte aí do curso de Química Geral. Um mol de qualquer coisa, aqui eu estou usando um mol de carbono, simplesmente porque o carbono é o nosso padrão, dentro deste um mol, que vai ser sempre a nossa referência. Um mol é sempre a referência, é o nome, é o nome daquela nossa grandeza, da unidade da grandeza. Lembra que a grandeza é quantidade de matéria? Qual é a unidade de quantidade de matéria? Não é o mol? Então, olha lá, um mol de carbono. Quantas unidades de carbono, quantos átomos de carbono, tem dentro de um mol de carbono? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Essa aqui é a quantidade de partículas. Olha só, quantidade de partículas. Este valor, ele é fixo. Você não vai mudar ele em hipótese nenhuma, a não ser que os caras mudem o padrão. Se não mudarem o padrão, este aqui vai ficar valendo aí por um bom período de tempo. Muita gente faz uma analogia com dúzia. É que dúzia não é baseado em padrão. Dúzia vai ser sempre 12. A constante de Avogadro pode mudar. Se ela mudar, ela vai ser tão divulgada. E a única coisa que vai acontecer é que ao invés de ser 6 vezes 10 é 23, ela vai ser 7 vezes 10 é 23, 6 vezes 10 é 24, 8 vezes... Enfim, vai mudar o número. Mas a ideia não muda. Então, isso aqui é uma coisa constante. Um mol de qualquer coisa vai ter 6 vezes 10 é 23, qualquer coisa. No nosso caso, a gente está falando aqui em átomos de carbono. E aí, vem a grande parte interessante. Qual é a massa disso? É só você pegar a massa atômica do carbono e trocar a unidade. Então, é a massa atômica em gramas. Ora, a massa atômica está na tabela periódica. Então, é só você olhar para a tabela periódica, você já sabe qual é a massa de um mol de qualquer elemento. É a massa que está lá, só que com a unidade de gramas, tudo bem? Olha só, então, um mol de carbono tem 6 vezes 10 é 23 átomos de carbono e pesam 12 gramas. E se eu falar isso aqui para a água? Olha só, um mol de água tem 6 vezes 10 elevado a 23. Agora, eu não posso falar átomos de água. Agora, eu vou falar o quê? Agora, eu vou falar moléculas de água. Olha só, moléculas de H2O. E quanto que vai pesar isso aqui? Ora, vai pesar a massa molecular da água, só que em gramas, 18 gramas. E a partir daqui, você pode fazer a relação para qualquer outro valor. Eu posso te dar um número X de moléculas, você pode descobrir qual é a massa, qual que é o número de mol. E aí, fica tudo muito fácil. Com base nessa ideia, a gente pode definir agora a massa molar. O que é a massa molar? É a massa em gramas de 1 mol, que são 6 vezes 10 a 23, né? Então, é 1 mol da espécie. Pode ser átomo, íon, molécula, prótons, elétrons, nêutrons, enfim, não interessa. Então, é a massa em gramas de 1 mol da espécie em questão. Ela é numericamente igual à massa atômica, quando eu falar em átomo, e molecular, quando eu falar em moléculas. Tudo bem? Olha só, por um exemplo aqui, um átomo de hidrogênio, ele tem uma massa de uma unidade de massa atômica. Isso eu peguei lá na tabela periódica. Um átomo de oxigênio tem uma massa de 16 unidades de massa atômica. Então, quando eu falar de um átomo ou de uma molécula, a unidade que eu vou usar é unidades de massa atômica. Tudo bem? Porque eu estou falando de um átomo ou de uma molécula. Como isso no mundo macroscópico é impossível de eu pegar, eu geralmente vou falar em 1 mol de átomos. 1 mol de átomos equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, no lugar de mol, eu posso substituir por uma quantidade, que é 6 vezes 10 elevado a 23. E por que os caras deram esse nome mol? Porque toda hora falando 6 vezes 10 elevado a 23, enche o saco. Então, ao invés de falar 6 vezes 10 elevado a 23, a gente pode falar mol. Dá na mesma. Certo ou não? Então, isso aqui é totalmente intercambiável. Você pode falar uma coisa ou outra. Qual é a massa de 1 mol de hidrogênio? Ora, é o mesmo número que está aqui. Ó, o mesmo número, só que agora com a unidade em gramas. E qual é a massa de 1 mol de oxigênio? É o mesmo número que está aqui, que eu tirei lá para a bela periódica, só que agora em gramas. Tudo bem? Maravilha? E aí já vamos dar de brinde aí a definição de volume molar. Se você quiser entender melhor como que chega nesse número, você vai lá no bloco 2 e assiste as aulas de gases. Tá? Eu, na minha ideia aqui, eu coloquei essa parte lá no bloco 2, a parte de gases. Tudo bem? Você pode entrar lá sem problema nenhum. Não tem nenhuma necessidade de pré-requisito. Vai lá no bloco 2, procura as aulas de gases, assiste desde a primeira aula, você vai entender perfeitamente o que eu quero falar. Só que quando a gente vai fazer exercício de estequiometria, às vezes vai ser importante a gente utilizar a ideia de volume molar. Por isso que eu já estou te dando a definição agora. É o volume em litros, ocupado por 1 mol, que é 6 vezes 10 a 23 unidades, da espécie que você está analisando, só que ela tem que estar no estado gasoso. Pelo amor de Deus! Você só pode usar a ideia de volume molar para espécies químicas no estado gasoso. Tudo bem? Lá nas aulas de gases a gente explica todos os porquês disso. Tudo bem? E olha só que interessante. Geralmente, se eu estiver falando em uma pressão de uma atmosfera e uma temperatura de 273 Kelvin, este valor é 22,4 litros. Esse é o valor mais utilizado. Dependendo da unidade de pressão e temperatura, esse valor pode mudar. Só que geralmente esses valores são dados nos exercícios. Se não der, você tem como calcular. E aí você vai entrar lá nas aulas do bloco 2, nas aulas de gases, e vai caçar lá como calcular isso aqui. Isso aqui está na aula da equação de Clapeyron. Tudo bem? Beleza? Maravilha? definidos isso aqui. Tudo bem com massa molar, volume molar? Tudo bem com a constante de Avogadro? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar duas espécies. Uma delas eu vou destrinchar de cabo a rabo. E a outra espécie eu espero que você destrinche de cabo a rabo. Na sequência, a gente posta aí quatro exercícios para a gente poder fixar todo o conteúdo passado na aula de hoje. Maravilha? Então copia aí o que tem nessa lousa, e eu já volto com uma lousa nova para a gente destrinchar uma espécie química. Fala, galera! Voltamos agora com uma lousa nova, onde, se você entender o que eu fizer aqui, que eu vou explicar passo a passo, e conseguir reproduzir isso aqui, que eu depois vou postar aqui toda a resolução, você sabe resolver qualquer... Vou repetir, hein? Você consegue resolver qualquer exercício que envolver essa ideia de mol e de massa molar. Tudo bem? Qualquer exercício. Presta atenção no que eu estou te falando. Isso aqui é poderosíssimo. Certo ou não? Então presta bastante atenção no que eu vou falar aqui. Se precisar, pausa, volta, ouve de novo. Pausa, volta, ouve novamente. Tenta refazer esse que já está dado aqui o gabarito. E não olha este antes de entender este. Tudo bem? Se você quiser olhar, pode olhar. O controle é teu. Mas presta atenção. Eu estou aqui com a minha substância química amônia. Minha molécula de amônia. Em uma molécula de amônia, eu tenho um átomo de nitrogênio e três átomos de hidrogênio. Quem me indica isso? Estes índices aqui. Tudo bem? O índice 1 e o índice 3. O índice 1 a gente não representa na química. Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Qual é a referência, quando eu vou tratar de cálculos químicos, para amônia e para qualquer outra substância do planeta Terra? Ou de fora do planeta Terra também. É 1 mol de amônia. Certo? Essa é a minha referência. Então, a partir dela, eu posso fazer todas essas relações aqui. Mas a relação principal, a relação que vai ser sempre cobrada de vocês, é esta relação aqui. Dentro de 1 mol de amônia, quantas moléculas de amônia eu tenho? Qual é a quantidade de moléculas de amônia? 6 vezes 10 elevado a 23. Tudo bem? Qual é a massa disso? Ora, é só eu pegar a massa do átomo de nitrogênio, que é 14 unidades de massa atômica, e somar com 3 vezes a massa do átomo de hidrogênio, que é 1 unidade de massa atômica. Eu vou ter um total de 17. Então, a massa de 1 molécula de amônia é 17 unidades de massa atômica. Logo, a massa de 1 mol de amônia é 17 gramas de amônia. Tudo bem até aqui? Essa relação é a relação fundamental. Agora, os exercícios, eles podem te perguntar qualquer outra coisa. Aqui eu estou te falando em mol de amônia, não é? Mas eu poderia te fazer a pergunta em mol de átomos. Olha só que interessante. 1 mol de amônia corresponde a 4 mol de átomos. Ora, é só você pensar um pouco. Se em uma molécula eu tenho um total de 4 átomos, se eu tiver 1 mol de moléculas, eu vou ter 4 mol de átomos. Uma molécula, 4 átomos. 1 mol de moléculas, 4 mol de átomos. 1 mol de moléculas, 4 mol de átomos. E desses 4 mol de átomos, eu tenho 1 mol de átomos de nitrogênio, porque afinal de contas eu tenho 1 átomo de nitrogênio só, e 3 mol de átomos de hidrogênio. Entendeu essa linha aqui? Agora eu estou transformando mol de moléculas em mol de átomos. Como que eu fiz esse valor 4 aqui? Por que eu tenho esse valor 4? Porque eu tenho um total de 4 átomos na molécula. Se eu tivesse 25 átomos na molécula, seria 25 mol de átomos aqui. E desses 25, ou desses 4 átomos que eu tenho, eu tenho 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Parece que você já percebeu que o que vai vir aqui são os índices dos elementos. Certo ou não? Eu posso ainda transformar mol de átomos em número de átomos. Mol de moléculas, desculpa. Em número de átomos. Ora, se em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, em cada molécula eu tenho 4 átomos, então em 1 mol de amônia eu tenho 4, que é esse nosso fatorzinho aqui, que é a soma do número de átomos, vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. E desses 4, 1 é nitrogênio. Então eu vou ter 1 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio, e 3 são hidrogênio. Eu vou ter 3 vezes 6 vezes 10 a 23 hidrogênios. Vocês viram que eu tive um acidente com uma das minhas lâmpadas? Eu vou continuar a gravar a aula assim mesmo, com um pouco menos de iluminação. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho, então, para cada 1 mol de moléculas de amônia, eu tenho 4 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Olha só. No lugar de mol, eu escrevo 6 vezes 10 elevado a 23, para poder fazer essa conversão. Tudo bem? Olha só. No lugar de mol, eu escrevi 6 vezes 10 elevado a 23. No lugar de mol, eu escrevi 6 vezes 10 elevado a 23. Porque 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23. Olha só que fácil. Então, de repente, o exercício te pergunta número de átomos de nitrogênio. Número de átomos de hidrogênio. Então você tem que saber fazer essa conversão de mol para número de átomos. Tudo bem? E a última conversão que é possível é passar de mol para gramas. Ora, eu já sei que em 1 mol de amônio, eu tenho 17 gramas de amônio. Mas desses 17 gramas de amônio, eu tenho 1 vezes 14 gramas de nitrogênio. E o 1 veio daqui. E o 14 gramas veio da massa atômica do nitrogênio. Olha só que fácil. E eu tenho também 3 vezes 1 grama de hidrogênio. O 3 veio daqui. E o 1 veio da massa atômica do átomo de hidrogênio. Maravilha? Olha só que interessante. Dá para a gente fazer tudo isso aqui quando a gente fala em conversões de mol para moléculas, para massa, para mol de átomos, para átomos, para número de átomos e para grama dos elementos, para massa dos elementos, certo? O que agora é o teu desafio? Vou fazer isso para o ácido sulfúrico. Dá uma pausa no vídeo. Tenta fazer exatamente igual eu fiz aqui. Só que agora, ao invés de ter apenas duas espécies, dois elementos, você tem três elementos. Tenta repetir isso aqui para o ácido sulfúrico. Beleza? Bom, espero que você tenha conseguido chegar exatamente nesta condição aqui. Então, olha lá. Um mol de ácido sulfúrico tem seis vezes a vinte e três moléculas de ácido sulfúrico que pesam 98 gramas. Uma vez que é duas vezes um, um vezes trinta e dois e quatro vezes dezesseis aqui. Tudo bem até aqui? Daí, dessa expressão um mol de H2SO4, eu posso tirar que eu tenho sete mol de átomos. Porque se eu somar aqui dois com um com quatro, vai me dar sete. Então, se para uma molécula eu tenho sete átomos, para um mol de moléculas eu tenho sete mol de átomos. Tudo bem? Desses sete mol de átomos, eu tenho dois mol de átomos de hidrogênio, um mol de átomos de enxofre e quatro mol de átomos de oxigênio. Certo ou não? Ainda em cima deste um mol de ácido sulfúrico, eu posso dizer que eu tenho sete vezes seis vezes dez elevado a vinte e três átomos. Porque se eu tenho sete mol de átomos, você sabe que o mol é um número. É seis vezes dez elevado a vinte e três. E aí eu posso trocar mol por seis vezes dez a vinte e três em todos os nossos casos aqui. Certo ou não? Então, no total de átomos eu teria sete vezes seis vezes dez a vinte e três. Para átomos de hidrogênio, duas vezes seis vezes dez a vinte e três. Para átomos de enxofre, uma vezes seis vezes dez a vinte e três. E para átomos de oxigênio, quatro vezes seis vezes dez elevado a vinte e três. Mesma coisa eu posso fazer agora para a massa. Dos 98 gramas do ácido sulfúrico, eu tenho duas vezes um grama de hidrogênio, uma vezes trinta e dois gramas de enxofre, quatro vezes dezesseis gramas de oxigênio. Olha só, se você conseguiu fazer isso, parabéns, você resolve qualquer exercício repito, qualquer exercício que versar sobre mol e massa molar. Tá certo ou não? Espero que você tenha conseguido. Se não conseguir, não tem problema nenhum. Volta, refaz. E vai refazendo até você conseguir. Se você quiser pegar uma outra substância e montar tudo isso aqui, tira uma foto e manda por e-mail para mim. Aí eu confiro para ver se está certo ou não. Tudo bem? Eu me comprometo com isso. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou apagar e eu volto com quatro exercícios. Dois na próxima lousa e dois na última lousa para a gente fechar com chave de ouro essa nossa aula de mol e massa molar. Tudo bem? Então copia aí e eu já volto com uma lousa nova. Fala, galera. Voltamos agora com dois exercícios mais básicos e na próxima lousa a gente põe dois um pouquinho mais complexos, mas você vai conseguir resolver todos com muita tranquilidade. Qual é a massa em gramas de nove vezes dez elevado a vinte e três moléculas de água? Como que eu resolvo todos os exercícios sobre isso? Qual é a substância que ele está falando? É a água. Então eu vou colocar aquela primeira linha referencial sobre a água sem me preocupar com mais nada. O que eu sei? Que um mol de água tem lá dentro dele seis vezes dez elevado a vinte e três moléculas de água. Certo ou não? Isso aqui equivale a dezoito gramas de água. Uma vez que a massa do hidrogênio é um e do óxido é dezesseis, eu tenho essa relação aqui. Tudo bem? Você viu que eu fiz ela independentemente dos dados do exercício. Eu só peguei qual era a substância em questão. Certo ou não? Agora eu vou olhar para os dados do exercício. Eu vou tentar identificar a pergunta e a informação que ele me deu. Então olha só. Qual é a massa? Então ele quer saber a massa. Então eu vou colocar uma incógnita aqui. Qual é a massa? Qual é a massa em gramas de nove vezes dez a vinte e três moléculas de água? Então aqui eu vou pôr nove vezes dez elevado a vinte e três moléculas de água. Olha só que interessante. Eu já tenho a minha proporcionalidade. Professor, mas você não usou aqui essa parte. Tudo bem. Eu vou sempre usar duas. Pode ser quaisquer duas aqui. Na verdade pode ser qualquer uma daquele monte que eu mostrei na lousa passada. E a gente vai usar isso nos próximos exercícios. Mas aqui eu estou fazendo sempre por proporção. Eu vou publicar um vídeo nas dicas do amigo. Isso aí logo logo já está aí publicado. Resolvendo esses mesmos exercícios, mas por análise dimensional. Tudo bem. Tem gente que prefere fazer por análise dimensional. Eu vou ensinar aqui no nosso canal também. Você que nunca viu, faço questão que você assista a aula para que você possa escolher. Afinal de contas você tem que ver o que é melhor para você. E aqui eu tenho que te ensinar de todas as formas. Tudo bem. Vamos resolver essa proporcionalidade. Olha só. Então aqui o nosso x vai ser igual. Sempre assim a diagonal que dá dividido pela que não dá. Então olha só. E quando eu falo diagonal que dá é que tem número. Tudo bem. Dividido pela que não tem só número. Olha lá. 9 vezes 10 a 23 vezes 18. Dividido por 6 vezes 10 a 23. Ó. 10 a 23 cancela com 10 a 23. Você pode cancelar aqui o 6 com o 18. Isso aqui vai dar 3. Eu vou ter 3 vezes 9. Eu vou ter aqui 27 gramas de água. Cuidado que isso aqui não cai a mão se eu colocar a unidade e de quem você está falando. Tudo bem. Olha só que fácil. Já resolvemos um exercício. Vamos passar para o próximo aqui. Quantos mols de CO2 existem em uma amostra com 220 gramas deste gás? Olha só. Qual é a substância que ele falou? CO2. Então vou fazer aqui a nossa relação para o CO2. Olha lá. 1 mol de CO2 tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Olha lá. Moléculas de CO2. Isso aqui vai pesar quanto? Carbono é 12. O oxigênio é 16. 16 vezes 2 dá 32. Isso aqui vai dar 44 gramas de CO2. Tudo bem ou não? Agora vamos olhar o que ele deu. Qual é a pergunta dele? Quantos mols? Não é quantas moléculas. Se ele está perguntando quantos mols, o seu X vai ficar aqui. Tudo bem? A sua incógnita fica embaixo do mol. É a quantidade de matéria. Tudo bem? Beleza? Possui. Existe uma amostra com 220 gramas. Olha só. Eu vou pôr 220 gramas aqui. Ô professor, mas você não usou. Tudo bem. Às vezes você não vai usar mesmo. Mas coloca tudo que fica muito mais fácil para você. No futuro, você vai colocar só o que precisa. Mas por enquanto você coloca tudo. Pelo menos tudo que você vai usar. Ou que você pretende usar. Essa relação básica você tem que pôr. Não foge dela jamais. Certo ou não? Maravilha? Vamos resolver então essa conta aqui. O nosso X vai ser igual à diagonal que dá. Que é 1 vezes 220. Dividido por 44. Vamos ver quanto que dá isso aqui. 220 dividido por 44. Acho que isso aqui vai dar 5. Então isso aqui vai dar o que? 5 mol de CO2. Olha lá. Finalizamos aí mais um exercício. Olha só que tranquilo. Tudo bem? Mas no vestibular é lógico que não. Eles vão colocar um puta texto aqui em cima. E vai ter um monte de informação que você não vai usar. Mas no final do texto vai ter essa pergunta aqui. Então eu estou só ganhando tempo. Tá bom? Mas todos os exercícios vão acabar caindo nisso aqui. Maravilha? Agora eu vou dar uma licencinha para você copiar. E eu volto com outros dois exercícios. Fala galera. Voltamos agora com os dois últimos exercícios. Para a gente finalizar essa ideia de mol e massa molar. O primeiro exercício vai falar de mol de átomos. O segundo exercício vai falar de quantidade de átomos e massa de elemento em uma substância. Ou seja, a gente vai usar aquelas outras relaçõezinhas que eu pus nas lousas anteriores. Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu estou usando a amônia e o ácido sulfúrico só porque a gente já fez. Então assim não tem como você errar. Se você quiser, sempre que eu leio o exercício, dá um pause e tenta resolver. Depois confere a minha resolução. Dá um pause e tenta resolver e confere a minha resolução. Vamos lá. Quantos mols de átomos existem em 170 gramas de amônia? A substância não é amônia? Então eu vou fazer aquela relação básica. 1 mol de amônia tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de amônia e pesa 17 gramas de amônia. Só que aqui no exercício ele quer que você fale em mols de átomos. Lembra que 1 mol de amônia tem 4 mols de átomos? Lembra disso? Então agora você vai escrever aqui do lado. Eu vou colocar até de outra cor. Isso aqui você tem 4 mols de átomos. Eu estou simplesmente pegando uma daquelas milhares de relações que eu fiz aqui e estou colocando nessa primeira linha. O que nunca vai sumir dessa primeira linha? Essas 3 grandezas aqui. Mol da substância, moléculas da substância e massa da substância. Agora aqui ele perguntou mol de átomos no geral. Então eu vou pôr mol de átomos aqui. Eu sei que em 1 mol de amônia tem 4 mols de átomos. Se você fez o exercício anterior à luz das luzes anteriores, você sabe fazer isso com tranquilidade. Se você não fez, volta e faz até aprender. Porque você é capaz. Certo ou não? Agora é só ver quantos mols de átomos, x mols de átomos, tem em 170 gramas de amônia. Pô, mas que fácil, hein? É só isso. Tranquilo, fala a verdade. Agora é só resolver essa proporção. Certo ou não? Professor, mas eu resolvo por análise dimensional. Calma, eu vou ter um vídeo ensinando análise dimensional e resolvendo esses exercícios por análise dimensional. Lógico, não vai ser o mesmo, mas resolver exercícios parecidos. Então vamos lá. O nosso x aqui vai ser a diagonal que dá. Que é 170 vezes 4, dividido pela que não dá, que é o 17. Isso eu vou cortar com isso, vai dar 10. Então aqui eu vou ter o quê? Ó, 40 mols de átomos. Professor, por que que você usou aqui plural e aqui você não usou? Simplesmente porque aqui é o símbolo da unidade e aqui é o nome da unidade, certo? Eu já falei isso lá no começo. Fique esperto com isso para não cometer gafes. Tudo bem? Agora olha aqui. Quantos átomos de hidrogênio e quantos gramas de oxigênio existem em 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2SO4? Pô, ele falou de H2SO4. Então olha só. A minha relação básica para o H2SO4. 1 mol de H2SO4 tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2SO4 e pesa 98 gramas de H2SO4. Tudo isso a gente já viu, não é verdade? Agora, olha só as relações que ele está pedindo extra aqui. Átomos de hidrogênio. Ó, átomos de hidrogênio. O que a gente viu lá naquela luzinha anterior? Que eu vou ter 2 vezes 6 vezes 10 a 23, ó. 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. E a outra pergunta dele é a massa de oxigênio. Olha, dentro de um mol de H2SO4 eu tenho 4 vezes a massa do oxigênio. Então eu vou ter aqui 4 vezes 16 gramas de oxigênio. Certo ou não? Tudo bem? Então olha só. Eu incluí essas duas novas relações porque é o que o exercício está me perguntando, tá certo? Ele pode perguntar qualquer coisa dentro daquelas que eu mostrei para vocês nas luzes anteriores. E ele quer saber tudo isso em 3 vezes 10 elevado a 23. Então ele quer saber quantos átomos e qual é a massa de oxigênio que tem dentro de 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2SO4. Ora, agora é só a gente resolver essa proporção. Pessoal, mas não vai usar toda hora, né? Não vai usar toda hora isso aqui. Isso aqui é só a nossa referência. Faz sempre assim que você nunca vai errar. Ah, daqui para cá você viu que foi metade, né? Tudo bem? Então o nosso X ali vai valer metade. 2 vezes 6 dá 12, não dá? Qual é a metade de 2 vezes 6? É 6, né? Então aqui o nosso X vai ser 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Certo? Finalizamos aqui a nossa primeira continha, tudo bem? E se daqui para cá é metade, daqui para cá também vai ser a metade. Quanto que é 4 vezes 16? Não é 64? Qual que é a metade de 64? Então o nosso Y aqui vai ser 32 gramas de oxigênio. Olha só que interessante. E aí a gente finalizou mais um exercício. Tudo bem? Maravilha? Eu vou dar uma licencinha aqui para você copiar. E eu volto para dizer que infelizmente, além da lâmpada, a nossa aula também terminou. E foi um prazer imenso gravar essa aula para você. Eu espero que você tenha conseguido enxergar tudo, mesmo depois que deu essa pequena queda de iluminação aqui. Eu já vou comprar e substituir essa nossa lâmpada aqui para a aula continuar com a mesma qualidade de sempre. Tudo bem? Se você chegou até aqui, eu peço que você, por favor, clique aí no botão curtir. Dê uma curtida na aula. Se essa aula foi boa para você, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Isso ajuda aí o canal a crescer, ajuda a divulgar o canal. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, para a nossa aula, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou mande um e-mail para mim que está aparecendo aqui o quimicadoamigo, arroba gmail.com quimicadoamigo, arroba gmail.com Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas. Se você chegou até aqui, então, eu só tenho que te agradecer. Espero que eu tenha conseguido ajudar você a entender essa ideia de mol e massa molar. Dei de presente a definição de volume molar que a gente vai usar nos cálculos estequiométricos. Tudo bem? Então, você que chegou até aqui, o que eu tenho a dizer a você é... Beijo, tchau!